Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem de 59 anos foi preso após ameaçar o vizinho com uma garrucha e um machado no Parque das Flores, em Conselheiro, durante uma discussão. Segundo o informe da PM, agentes do setor alfa atenderam a ocorrência na rua Horto do Vino, na tarde de sábado. Segundo o informe, os agentes prenderam o acusado, de 59 anos, e apreenderam uma garrucha e um machado, após ele ter se desentendido com seu vizinho e feito ameaça com os referidos materiais apreendidos. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde o acusado foi autuado e permaneceu à disposição da justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.